Música Fala pessoal, beleza? Vou corrigir então com vocês hoje a questão 134 do Caderno Amarelo de Ciências da Natureza do Enem de 2017. Antes da gente começar, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e de ligar o sininho de notificação do YouTube, beleza? Vamos lá então. Questão 134. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para três condições, morno, quente e super quente. Na condição super quente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma grau Celsius. E densidade da água igual a 1 kg por litro. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno correspondente corresponde a que fração da potência na condição super quente. A gente tem aqui algumas frações e a gente tem então um gráfico que nos dá as informações que a gente precisa. Pessoal, assim ó, essa questão tem uma malandragem que eu acho muito legal, acho uma malandragem muito bacana mesmo, que a gente não vai precisar usar a maioria dos números que são dados no enunciado. Se a gente é esperto, a gente faz ali de uma forma, monta primeiro a formulinha ali que a gente precisa e tudo mais e morre aí, ok? Ao mesmo tempo tem por parte da questão uma espécie de pegadinha ali que eu não gosto, que eu acho meio, acho que não filtra muito bem, eu acho que é uma coisa meio idiota por parte da prova, assim. Mas, enfim, não sou eu que faz a prova, então a gente tem que conviver com essas coisas. Primeiro, vamos montar a questão para ver o que a gente precisa. Pessoal, assim ó, vocês se lembram que quando a gente estudou ali calor, a gente viu que energia, na forma de calor sensível, e é calor sensível que eu preciso usar, que é esse conceito que eu preciso usar, porque eu estou usando energia para aquecer um corpo, né, é igual a massa do corpo, vezes o calor específico, vezes a mudança de temperatura, ok? Agora, se eu dividir energia por intervalo de tempo, isso aqui, o que é energia por intervalo de tempo? Vocês sabem o que é isso. Isso aqui é nada mais, nada menos que potência. Então, como eu dividi aqui por Δt, eu tenho que dividir aqui por Δt também, ok? Então, se eu for pegar a potência do morno e dividir pela potência do super quente, quanto que vai dar isso? Eu espero que dê um número bonitinho e fixo lá. Qual que é a graça do negócio? A graça do negócio é o seguinte, eu vou ter massa vezes C vezes Δt, dividido por Δtzinho, né, o tzão é de temperatura, o tzinho é de intervalo de tempo, é igual a massa vezes C vezes Δt, dividido por Δtzinho. Pessoal, assim, ó, repara, isso aqui de baixo é para a condição de super quente, de cima é para a condição de morno. Eu não enchi aqui de númerozinho embaixo que ia ficar complicado de ler. Mas repara, para os dois casos, a água é a mesma. Vocês concordam comigo? A água é a mesma. Se eu pegar, então, por uma mesma vazão, a quantidade de massa por intervalo de tempo que eu vou ter ali também é a mesma, é tudo igual. A única coisa que efetivamente vai mudar é a variação da temperatura. Ou seja, até vou mudar de cor aqui, vou botar um amarelo, sei lá, um preto. Ó, a massa que está aqui e aqui, eu vou cortar, é igual. O intervalo de tempo, se eu analisar por um mesmo intervalo de tempo, vai ser o mesmo? Cortei, é igual. O C, tanto aqui e tanto aqui, pô, C tem a ver com a água. É a mesma água, não é uma, pô, estou usando água num chuveiro e estou usando mercúrio no outro chuveiro. Não, é o mesmo líquido. Então, vou poder cortar, porque é o mesmo. Então, eu cortei tudo. E o que sobrou, no final das contas, é a variação de temperatura para a água morna, vou até botar um M de morno aqui, dividido pela variação de temperatura da água super quente. Ou seja, eu reduzi o meu problema a descobrir quanto que é a variação da temperatura para o morno, dividido pela variação da temperatura no super quente. Você lembra que tinha um monte, um monte, mas um monte de informação lá no enunciado? Eu tinha qual que era o valor da vazão, qual que era o valor do calor específico, qual que era a potência do morno, tinha um monte de número. Eu não vou usar nada daquilo, nada, nada. Ah, eu poderia, de repente, fazer ali, usar e tudo mais? Poderia. No final, até ia achar uma resposta correta, mas ia demorar 20 vezes mais tempo e ainda corria o risco de errar ali uma tabuada ali, né? Está estressado na hora da prova e tudo mais, está fazendo com pressa. É muito fácil errar coisinhas bobas. Então, é fácil dessa maneira, pelo amor de Deus. Não saia substituindo número em letra, em equação na hora da prova do Enem. Sempre para, pensa, monta, que às vezes acontece coisas tipo isso, que vão facilitar muito a nossa vida. Agora, o nosso problema está muito facilitado, né? A minha resposta, porque eu quero justamente saber a fração, potência do morno dividido pela potência do super quente, vai ser... Vou recopiar o que eu tinha lá. Vai ser, então, a variação de temperatura do morno dividido pela variação de temperatura do super quente. Eu posso pegar qualquer ponto do gráfico para olhar, mas tem um aqui que está muito maior que os outros, que é o ponto de vazão igual a 3 litros por minuto. Vai ser o melhor ponto para examinar. E daí que entra uma pegadinha que eu falei da questão que eu acho meio ruim. Se vocês olharem aqui, eu tenho uma lista aqui, uma lista aqui, uma lista aqui. A horizontal que corresponde aos pontos do 1, 2 e 3, onde é morno, quente e super quente. Se vocês olham com alguma pressa, vocês vão ver que isso aqui bate lá no 10. Isso aqui é porque vocês olharam com alguma pressa. Se vocês forem olhar com bastante calma isso aqui, vocês vão ver que está um pouquinho acima do 10. Essa linha não bate exatamente no 10. Para ser um pouquinho mais formal, entre o 10 e o 20, eu tenho o quê? Vou subir 5 tracinhos. Então eu vou subir de 2 em 2 para chegar até o 20. Então eu tenho 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Como essa linha aqui vai bater exatamente em um pontinho acima, um tracinho acima do 10, eu vou considerar que o morno vai ser 12. Ok? Então 12 graus Celsius. Agora, se eu for olhar o super quente, que é a curva 3, né? A 1, lembrando, é o morno, a curva 2 é o quente e a curva 3 é o super quente. Eu tenho essa informação aqui, ó. Tenho essa informação aqui. Se eu for olhar o 3, é parecido com o que eu tenho lá no 10. Mas, ó, eu vou ter um tracinho acima do 30. Então eu vou ter 32. Cada tracinho corresponde a 2. Então, pô, tá aí minha resposta. Se eu for lá nas alternativas, eu vejo que eu não tenho essa alternativa especificamente. Então eu tenho que reduzir a fração para achar um valor numérico equivalente e ver qual que se encaixa. O que eu posso fazer? Eu vou dividir duas vezes por 2, eu vou achar 6 dividido por 16. Se eu for olhar lá nas minhas alternativas, eu não tenho essa opção. Então, de novo, vou dividir por 2 de novo. Eu vou obter 3 dividido por 8. E essa alternativa, sim, é uma alternativa que eu tenho lá. Então eu vou apagar tudo aqui, eu vou guardar esses 3 oitavos. Vou pegar, vou voltar no slide anterior. E tá aqui. Eu vejo que a resposta é a alternativa D, 3 oitavos. Então não é uma questão muito complicada. E se a gente faz o truquezinho que eu falei de esperar para substituir os valores, facilita muito a vida. Olha só que números horríveis. Eu tenho aqui, pô, 220, eu tenho 6.500, 4.200, sum. Então, imagina, se botar isso e começar a fazer a conta com vírgula, pô, ia ser um saco. O correto, então, a maneira mais eficiente de fazer essa questão para não se estressar, para acertar, é da maneira como eu falei. Substituir direto na fórmula, ver o que dá para cortar e corre para o braço a certa questão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da resolução. Eu fico por aqui e até a próxima. Que é de 220 watts, é apresentado o graf... Watts, volts. De novo. Luz, câmera, ação, bicicleta, como diz a... É, até a... Como é que é o nome da... A Malu Magalhães faz isso. Tá. A Malu Magalhães faz isso.